Isso aqui foi tudo que os moradores do bairro Jardim Santa Rita conseguiram retirar de dentro da casa de apoio e de recuperação que pegou fogo no último fim de semana. A coordenadora explicou que estava na igreja quando tudo começou. Nós não sabemos como dizer que nós estávamos na igreja, nós tem a tarde da bênção, estava todo mundo no culto. E de lá nós viu a fumaça e veio correndo e já estava assim, queimado. Nós não sabemos o que aconteceu. Tinha alguém lá dentro no momento de... Tinha um senhor, um rapaz veio e conseguiu tirar ele, um senhorzinho que está doente. Aí ele conseguiu tirar ele. Os bombeiros agiram rapidamente no combate às chamas, que chegaram a atingir uma casa ao lado. Os moradores também retiraram o que puderam antes que os prejuízos fossem maiores. De início informaram que haviam pessoas no interior da residência, da casa de apoio. Porém, nós fizemos, juntamente com o combate a incêndio, a revista dos cômodos da casa. E não foi encontrado nenhum morador, nenhum usuário dentro da sala. A nossa equipe ainda continua lá, tirando alguns materiais que estão pegando fogo em profundidade e fazendo rescaldo na residência. É uma casa de alvenaria, mas tem várias roupas amontoadas, vários guarda-roupas, várias camas, colchões, o que aumentou a proporção do incêndio. A casa dava abrigo a mais de 60 pessoas que tiveram que procurar outro local para ficar. É, né irmão? Um susto, né? É uma vida. E aí fica para ver a preocupação. Aonde você vai apanhar esse povo para dormir? Em que lugar que você vai colocar? É uma casa de apoio? Explica para a gente como que funciona. É uma casa de recuperação, é uma casa de apoio. Nós recebemos pessoas que vêm do presídio, que não tem para onde ir, pessoas da rua, pessoas que vêm de outra cidade para fazer tratamento, não tem onde ficar. A polícia deu suporte e deve apurar o que provocou o incêndio. Não houve feridos.